Senhoras e senhores, boa tarde. Convido novamente a todos para tomar assento. Vamos dar início à nossa segunda parte. Solicitamos novamente, quem tiver com seu aparelho telefônico, desliguem ou coloquem no modo silencioso, para não atrapalhar durante a nossa reunião. Então vamos lá. Convidamos neste momento a senhora Marisa Zampoli, consultora do Instituto Brasileiro do Cobre, ProCobre, para proferir a palestra Gestão de Ativos de Transmissão, Substituição versus Prolongamento da Vida Última. Boa tarde a todos. Eu gostaria de pedir licença para falar um pouquinho sobre o ProCobre, sobre as atividades onde nós atuamos. O ProCobre é mantido pela International Cooperative Association, nós somos uma associação sem fins lucrativos, e nós estamos presentes há mais de 50 anos, através de uma rede internacional, promovendo e incentivando projetos que favoreçam a cadeia do cobre. E, quando se fala em setor elétrico, pelos atributos técnicos do cobre, nós estamos sempre presentes. Nós atuamos através de especialistas em energia sustentável, nós temos uma rede internacional que pode ser gratuitamente consultada, nós fazemos elaboração de estudos de caso, treinamento e capacitação, atuamos na disseminação e divulgação internacional e nacional de tecnologia, de inovação, atuamos também em políticas públicas e regulamentação. Na América Latina, as nossas principais iniciativas, os principais projetos, estão ligados à energia sustentável, energia renovável, instalações elétricas e hidráulicas, tudo isso atendendo os objetivos da ONU, alinhados com as metas de sustentabilidade. E atuamos diretamente na parte de gestão de ativos e gestão de energia. Nós acompanhamos a elaboração da norma, eu sou secretária do Comitê Nacional de Gestão de Ativos no Brasil e representante do Comitê Internacional da ISO. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês, muito rapidamente, sobre gestão de ativos de acordo com a norma ISO 55001. Eu vou trazer alguns conceitos e vamos refletir um pouco da aplicação desses conceitos para as empresas de transmissão de energia elétrica. Então, gestão de ativos, pessoal, é uma nova forma de administrar empresas. Ela surgiu, essa norma, em 2014, tanto internacionalmente como nacionalmente. E, segundo a norma, ativo é tudo um item ou algo que traz valor real ou potencial para a organização. Então, tudo que gera valor é considerado ativo. E aí nós temos vários tipos de ativos. Ativos físicos, ativos financeiros e não financeiros, tangíveis e intangíveis. E a gestão de ativos é, nada mais é do que o conjunto de atividades coordenadas de uma organização para gerar valor através dos seus ativos. E por que a gestão de ativos é aplicada no setor elétrico? Que, aliás, em todos os países do mundo, o setor elétrico é o pioneiro em adotar as práticas de gestão de ativos. Começando lá pelo Reino Unido, já desde a década de 90. Por quê? O setor elétrico é um setor ativo e intensivo, ou seja, o negócio das empresas depende exclusivamente da forma como ela administra esses ativos. Ele está incluso dentro de um ambiente regulado, com regras próprias, e altamente competitivo. Então, quebrando alguns paradigmas, gestão de ativos é diferente de gerenciamento de ativos. A gestão de ativos tem foco no valor que o ativo pode trazer para a organização. E gerenciar ativo, o foco está no que a organização pode fazer pelo ativo. O foco é completamente diferente. E, se tratando de ativos de transmissão, que valores esses ativos podem trazer para a empresa? Então, nós temos os valores tangíveis, digamos assim, que seria atendimento à regulação, a participação na remuneração, o retorno ao acionista e a rentabilidade. Já os valores intangíveis que esse ativo pode trazer para a empresa está na sua reputação, na imagem da empresa, na satisfação dos clientes, na qualidade do serviço, na segurança das pessoas e das instalações, nos riscos minimizados ou controlados, e na ética e sustentabilidade do negócio. Então, quando você olha para o ativo, você tem que ver esses dois lados de valores tangíveis e tangíveis que favorecem o negócio da empresa, e eles devem ser considerados aí nas tomadas de decisão que a empresa vai adotar ao longo do tempo. Então, a gestão de ativos é baseada em quatro princípios ou fundamentos. Primeiro, os ativos só existem para fornecer valor para a organização. Segundo, alinhamento. Alinhamento. A gestão de ativos, ela transforma a intenção estratégia em realização, em tarefas e decisões, atividades técnicas e financeiras. Terceiro, a liderança e a cultura da empresa são determinantes para a percepção do valor. E quarto, e último, a gestão de ativos fornece garantia de que os ativos irão cumprir sua função e desempenho requeridos. E o segredo está no equilíbrio de três pilares. O custo, o desempenho e o risco. E quando nós falamos em risco aqui, ele tem tanto a conotação negativa, que nós costumamos dar, o risco negativo, mas também tem o risco positivo, que são as oportunidades. Então, uma empresa que pratica a gestão de ativos, segundo a norma ISO 55.001, ela tem que ter esse equilíbrio entre custo, a parte financeira, entre os riscos e oportunidades e o desempenho, a performance que ela tem. E, se tratando de ativos físicos, nós temos a vida do ativo definida através das etapas ou fases que compõem o ciclo de vida. E esse ciclo de vida, ele começa lá na concepção do ativo, na especificação daquele ativo físico e vai além do descarte. Ele começa na concepção do ativo, porque é nessa fase, quando você especifica o ativo, que você determina a qualidade e a durabilidade que esse ativo vai ter ao longo da vida. Então, uma especificação mal feita, ela pode gerar uma compra mal feita, ela pode gerar uma necessidade a mais de manutenção e pode, inclusive, antecipar a necessidade de uma substituição ou descarte. E o descarte, a responsabilidade da empresa, não termina nesse momento, porque, muitas vezes, você tem responsabilidades civis e criminais após esse descarte. Então, para começar a fazer a gestão de ativos, você precisa olhar três fatores principais. Primeiro, a análise do ambiente externo, da conjuntura externa em que está a empresa, o ambiente interno, incluído a legislação e regulamentação, o alinhamento com o plano estratégico da empresa e o interrelacionamento com áreas e metas únicas e direcionadas. E, quando falamos em setor elétrico, supondo que o setor elétrico seja uma única empresa, é extremamente favorável o que está acontecendo hoje, esse interrelacionamento entre as transmissoras, entre a agência ANEL e entre o ONS. Porque, para direcionar o futuro da transmissão no país, é importantíssimo esse interrelacionamento e estabelecimento de diretrizes únicas. Então, quais são as principais barreiras para se implantar gestão de ativos no setor elétrico? Primeiro, nem sempre nós encontramos informações disponíveis e com qualidade suficiente para tomar decisões em relação ao ativo. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós temos dados, informações soltas nas empresas, e, às vezes, as informações técnicas não estão atreladas às informações financeiras. E aí você não tem uma visão completa sobre a vida desse ativo. As áreas nem sempre estão alinhadas. Pessoas e processos, às vezes, existem separadamente. Por exemplo, você pode ter uma área de suprimentos, onde as pessoas estão empenhadas em adquirir equipamentos pelo menor custo, custo de aquisição, sem contar, sem analisar, avaliar os custos que essa tomada de decisão vai trazer ao longo da vida do ativo. A abordagem do ciclo de vida, normalmente, é feita só olhando a vida técnica do ativo, sem considerar o ciclo de vida econômico ou financeiro. E, normalmente, não se tem uma metodologia para tomar decisões, com critérios claros e estabelecidos. E aí, que critérios nós devemos usar para analisar os ativos? Primeiro, o valor que esse ativo traz para a empresa, para a organização e para o setor elétrico. Segundo, o impacto que esse ativo traz no negócio da empresa. Então, você tomar decisões em relação a um mobiliário é diferente de tomar decisões relativas a uma substação. A criticidade do equipamento, que pode mudar de acordo com a alocação dele e dentro do sistema elétrico. E a saúde desse ativo, que é indicada pela condição que ele está naquele determinado momento. E, se tratando de valor, impacto, criticidade e saúde, nós podemos garantir que são variáveis, que mudam ao longo da vida do ativo, mudam de acordo com a função requerida daquele ativo, mudam segundo o ambiente e as condições de uso que são expostos àquele ativo, e também variam segundo a exposição a diversidades. Então, considerar a vida do ativo não é muito fácil de ser determinado. E, conceitualmente, nós temos quatro definições sobre vida útil de ativos. Nós temos a vida útil técnica, que seria o tempo de duração do equipamento até a sua renovação, considerando uma manutenção preventiva adequada. Temos a vida útil regulatória, que seria o tempo estabelecido, segundo a regulação do país, no contrato de concessão. Temos a vida útil contábil, que seria o tempo ou prazo para se depreciar o valor do equipamento, o valor de aquisição. E a vida útil econômica, que seria o tempo entre a entrada em serviço desse ativo até a saída de operação antes de atingir um nível de função abaixo do que ele é requerido. Muitas vezes... Muitas vezes, não, todas as vezes, esses valores de vida útil, tanto técnico como regulatório, como contábil e econômico, eles não são coincidentes. Então, as nossas tomadas de decisão não são tão simples quanto parecem. O que interfere na vida do ativo? A idade interfere, o uso, o tipo de aplicação que ele é submetido, a tecnologia que foi utilizada na fabricação daquele ativo, a qualidade do processo e os materiais que foram utilizados na fabricação, o desgaste e a degradação que acontece ao longo do tempo, os requisitos da função, que, se eu fizer, por exemplo, um realocamento de ativo, esses requisitos podem mudar, as manutenções que eles são submetidos e as decisões que eu tomo ao longo da vida desse ativo. E, se tratando de etapas de vida em que eu tenho que tomar decisões, eu tenho aí um ciclo de vida, ou as fases da vida técnica de um ativo, que vão desde o requisito de projeto até depois do descarte, e, paralelamente, eu tenho um ciclo econômico, ciclo de vida econômica. Ou seja, eu tenho que ter uma remuneração que me garanta atuar em cada parte da vida técnica desse ativo. Então, para eu fazer manutenção, eu tenho que ter uma receita atribuída para a manutenção. Para eu operar, adquirir ou reformar um ativo, eu também tenho que ter receitas associadas. E, muitas vezes, nós não unimos essa parte financeira ou econômica com a parte técnica para tomar a decisão. Quem faz isso é a gestão de ativos. Como? Através do equilíbrio entre desempenho, custo e risco. E, se tratando de manutenção, nós temos aí vários tipos de manutenção, segundo a literatura existente. Desde a corretiva planejada, não planejada, até a preventiva, preditiva, detectiva, e a engenharia de manutenção, onde você faz análise da causa raiz dos problemas apresentados e você age de forma sistemática para melhorar a confiabilidade e manutenabilidade daquele ativo. Então, quando eu falo que a vida do ativo, ela depende também da forma como você faz uma manutenção adequada, isso também vai depender da minha interpretação de qual seria o tipo de manutenção mais adequado para eu manter aquele ativo. E aí, vem a pergunta. Estender ou prolongar a vida útil de um ativo? É um mito ou uma realidade? Então, não existe uma fonte da juventude onde a gente possa mergulhar em o nosso ativo para que ele dure 200 anos. Então, a vida do ativo, ela depende do controle de inúmeras variáveis, que vão desde o nível de confiabilidade, da gestão de mudanças, aplicação ou uso do ativo e a gestão de riscos. Então, através do controle dessas variáveis, eu consigo, no máximo, manter aquele ativo dentro da função requerida. Considerando aí uma analogia com a indústria, e lembrando que a indústria, nós temos um ambiente controlado e um uso controlado de ativos, coisas que não acontecem no setor elétrico, porque o nosso ambiente não é controlado, ele é susceptível a interperes, a diversidades. O uso do nosso ativo no setor elétrico também não é controlado, porque nós temos aí variações de carga, variações de tensão e outras adversidades que influem na vida do ativo, mas vamos olhar o que acontece na indústria para a gente refletir um pouco o que acontece no setor elétrico. Então, a indústria, nos últimos 12 meses, consumiu 37% da energia produzida no país. Dentro da indústria, nós temos motores elétricos, com uma vida útil média em torno de 15 anos. Só que um levantamento feito pelo Cepel mostrou que, ao longo da vida útil, os motores são rebobinados, em média, quatro vezes. Ou seja, dentro desses 15 anos, quatro vezes as indústrias reformam e rebobinam esses motores elétricos. E no ciclo de vida de um motor, 5% do custo dele total é gasto na aquisição e manutenção. Os outros 95% de gastos são feitos com a energia elétrica que ele consome. E aí, esses motores, eles passaram por uma evolução tecnológica ao longo do tempo. Então, se eu olhar um motor da década de 70, ele tem um rendimento em torno de 86%. Já um motor de 2014, nós achamos com um rendimento perto dos 97%. Então, ao longo do tempo, a tecnologia mudou. E quando eu mantenho em funcionamento um motor fabricado aí na década de 60 ou 80, eu estou perdendo uma oportunidade de garantir uma eficiência energética maior. Ou seja, ao longo dos anos, eu tive um aumento do kilowatt-hora, tive um aumento da idade dos motores, que me gerou custos de manutenção e horas de operação diferentes. E aí, eu manter esse motor, ele pode significar eu estar assumindo alguns riscos. Fora isso, os estudos nacionais e internacionais mostram que, a cada processo de conserto do motor, as perdas totais são aumentadas em média de 1% a 3%. E, a cada rebobinamento, as perdas de energia tendem a aumentar nessa mesma proporção. Então, se durante a vida útil eles são rebobinados quatro vezes, qual seria o aumento de perdas que eu estou imputando nesses motores e, por consequência, tendo um maior gasto financeiro ao longo dessa vida devido às perdas elétricas de energia. Então, motores antigos ineficientes também são descartados pelas indústrias e revitalizados, voltam ao mercado para serem comercializados como produtos usados. Com isso, eu tenho na minha indústria um mau desempenho financeiro e resultante também um aumento da exposição ao risco. Voltando aí para a questão do sistema elétrico e para as empresas de transmissão, nos últimos dias eu andei pesquisando um pouco sobre tarifação e vida útil desses ativos e encontrei um trabalho muito interessante no Chile que apresenta as diversidades de interpretação que existem mundialmente. Por exemplo, na Inglaterra existe uma deliberação para que haja um planejamento anual. Por que isso? Porque o sistema elétrico tem cenários diferentes que mudam muito rapidamente. A tarifação é feita pela metodologia Rio, que prevê incentivos para investimentos e também incentivos para inovação tecnológica. Esses incentivos são para a empresa oferecer um serviço melhor, com menor custo e mais sustentável. E as empresas, elas são obrigadas a demonstrar a gestão de riscos e incertezas que elas consideram para a aplicação desses investimentos. Os planos de investimentos consideram as necessidades e o desenvolvimento tecnológico dos equipamentos. E a vida útil econômica, ela depende e ela é determinada da forma como os equipamentos são usados. Então, nessa vida útil, considera-se aí um tempo de adaptação da nova tecnologia e o impacto da vida útil técnica na vida útil do sistema. Não é olhado só a vida do equipamento, mas a vida da instalação. Na Colômbia, a tarifa depende do custo anual equivalente do ativo valorado ao custo de reposição, incluindo custos de administração, operação e manutenção. A vida útil é estabelecida por cálculo, considerando os dados do fabricante, instalação eficiente e equivalente e outras informações. Mas, anualmente, os cálculos da vida útil devem ser revistos. E na Austrália? Na Austrália, o órgão... Aconteceu alguma coisa aqui. Problema de gestão de ativos. Opa! Na Austrália, o órgão regulador deve promover o desenvolvimento de investimentos e operações eficientes. Então, para cada ano regulatório, o retorno do capital deve ser calculado aplicando uma taxa de rendimento por empresa, que é determinada de acordo com o valor da base de remuneração dos ativos. Usa-se uma empresa referência para benchmarking, mas essa empresa tem que ter o mesmo nível de riscos. E a vida útil é calculada pelas próprias empresas, ou seja, anualmente, as empresas apresentam uma proposta para avaliação do órgão regulador que aceita ou não e aplica para outras empresas que tenham o mesmo nível de risco. Então, a empresa, em função da tecnologia e dos seus próprios ativos, é que define essa vida útil. Resumindo, até hoje, não existe um consenso internacional sobre a vida útil de ativos, nem metodologias, nem critérios claros e específicos que possam ser usados de forma geral. Mas existem elementos que podem ajudar, porque a vida de um ativo depende das condições ambientais da instalação, da exposição dos equipamentos às sobretensões transitórias de manobra e atmosféricas, da qualidade de projeto, da qualidade, tipo de material e processo de fabricação desses equipamentos, da qualidade e intensidade das manutenções, da obsolescência tecnológica que afeta as instalações, não só o equipamento, mas também a instalação onde ele está alocado, dos aumentos de níveis de curto-circuito, das manobras que são expostos a esses equipamentos e também dos atos de vandalismo. Então, estender ou prolongar a vida de um ativo significa alterar a relação de equilíbrio entre custo, desempenho e risco. Até quando isso vale a pena? Quem assume esse risco? Então, é uma reflexão que nós, que trabalhamos com ativos do setor elétrico, temos que ter. As empresas que possuem já instaladas a gestão de ativos, elas tiveram, ao longo dos anos, resultados surpreendentes. E aí eu posso afirmar para vocês que gestão de ativos é a solução. No Brasil, nós temos quatro empresas certificadas em gestão de ativos. Duas delas são do setor elétrico. E essas empresas com gestão de ativos, sistema de gestão de ativos certificado, elas têm uma visão estratégia de curto, médio e longo prazo. Tem um conhecimento técnico e econômico dos ativos, olhando não só o ciclo de vida técnico, mas também o ciclo de vida econômico. Elas têm indicadores definidos para custo, risco e performance. E esses indicadores são mensuráveis. E a tomada de decisão, ela é feita com base nesse equilíbrio. Então, isso garante maior confiabilidade, melhor desempenho e melhor resultados. Existe uma confiança muito maior quando se toma uma decisão, porque nada é decidido sem avaliar riscos. E qual a importância da gestão de ativos para os órgãos reguladores? A gestão de ativos traz menores custos regulatórios, menores custos administrativos e de fiscalização. Ela traz garantia do cumprimento de um padrão internacionalmente reconhecido. traz melhores resultados através de indicadores que a própria agência, o próprio órgão regulador pode acompanhar ao longo dos tempos. Melhor gestão de riscos e equilíbrio entre custo, desempenho e riscos associados. Então, a nossa recomendação para o Brasil é que as empresas certificadas em gestão de ativos, elas passam por auditorias frequentes para manter essa certificação. E essas auditorias, elas garantem que suas decisões são tomadas de forma a buscar esse equilíbrio ótimo entre custo, desempenho e risco, com critérios e métodos previamente estabelecidos e declarados no plano estratégico de gestão de ativos. A certificação, ela garante o cumprimento a um padrão internacional que traz resultados mundialmente comprovados. E a gestão de ativos garante que o ativo está fornecendo valor à sociedade. Por isso, a nossa recomendação... A nossa recomendação... Opa! 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 A nossa recomendação é que haja incentivo à prática de gestão de ativos do setor elétrico através do reconhecimento regulatório do custo de implementação de uma certificação internacional, do reconhecimento do plano de investimento das empresas, quando certificadas, dispensando a autorização prévia, e a autonomia para que as empresas de transmissão possam tomar a decisão sobre os seus ativos, de substituir ou não, porque é dela o risco assumido nessa decisão. Se houver essa medida, nós acreditamos que isso possibilitará uma maior agilidade e menor exposição à diversidade que as empresas estão sujeitas. Então, essa é a nossa recomendação. E aí eu aproveito para convidá-los para um encontro anual de gestão de ativos que nós organizamos, que é o EGAES, Encontro de Gestão de Ativos das Empresas do Setor Elétrico. Esse encontro acontece já há seis anos, e aí são apresentadas as melhores práticas das empresas brasileiras e internacionais no âmbito da gestão de ativos. O ano passado, nós tivemos a primeira edição do Prêmio Nacional de Gestão de Ativos, e, esse ano, nós vamos ter a segunda edição, e, em breve, abriremos as inscrições para as empresas poderem concorrer. Então, muito obrigada pela atenção. Agradecemos, senhora Marisa, e convidamos, neste momento, o senhor João Carlos Mello, presidente da Timos Energia, para proferir sua palestra Vida Útil dos Ativos de Transmissão de Energia Elétrica no Brasil e no Mundo. Boa tarde, senhores. Obrigado pela ANEL, pelo convite, para estar aqui discorrendo um pouquinho sobre esse tema, que é um tema que é do momento, e eu diria que é um tema que está batendo na nossa porta há algum tempo, e a gente vai ter que dar uma solução para ele de uma forma equilibrada, e a gente escuta o diretor-geral da ANEL sempre preocupado com a questão tarifária, e é a verdade, a tarifa já atingiu níveis altos, então, a gente vai ter que ter um pouco de parcimônia em como fazer essa nossa modernização da rede, mas que ela está com algum problema de envelhecimento, então, é isso que a gente vai discorrer um pouquinho aqui da visão mundial sobre o tema, está bom? Então, dentro dessa lógica, eu dividi a agenda em cinco pontos, motivação para o debate, gestão das melhorias, como é que a gente faz aqui, a visão mundial, uma sugestão de novas práticas regulatórias dentro desse contexto da experiência internacional, e alguns comentários finais de sugestões de como implantá-la aqui no Brasil. Então, a motivação para o debate está um pouco em cima do que temos aí colocando, quer dizer, a rede de transmissão está num processo natural de envelhecimento que atinge um grande conjunto de sugestões ativos, dado a atual amplitude no grau de atendimento do mercado. Isso era diferente na década de 60, mas hoje a gente tem um mercado praticamente todo atendido, então, eu tenho, o crescimento dessa rede aconteceu ao longo das décadas, e, portanto, ela está sujeita a envelhecimento, que é natural no equipamento do nosso ambiente. O conjunto de ativos mais antigos em operação já supera em muitas expansões de ativos mais novos. Por mais que a gente faça leilão e vários eventos, quer dizer, o número de ativos, não em receita, mas em percentual de conjunto de ativos, é bem maior os mais velhos. E o volume de OPEX já é expressivo frente ao CAPEX nas concessionárias, principalmente aquelas que têm um volume grande de ativos mais existentes. E a sua importância para o negócio está tomando proporções cada vez maiores, ou seja, eu tenho empresas que têm uma quantidade grande de ativos, envelhecidos, e aquilo se torna, a operação daqueles ativos é uma receita importantíssima. E o debate que já houve aqui com a Nel, na audiência pública recente, sobre a questão do OIM, como considerar o envelhecimento desses ativos, o que traz um maior grau de volume de OIM. Enfim, a gente estaria também enriquecendo aqui, trazendo a questão das melhorias, reforços e modernização. Então, a alternativa, a modernização é necessária, voltando, e, no entanto, o volume de investimento é expressivo. Então, em todo lugar do mundo, a alternativa mundial tem sido a gestão de ativos mais atuantes e por ativo. Foi isso que a professora trouxe aqui para nós, e isso a gente está observando no mundo afora. E a motivação para o debate que a gente está aqui, que foi o espírito do convite que recebi, é que a regulação deve reconhecer positivamente a incorporação dessa gestão de ativos moderna nas concessionárias, que incorpore uma análise de risco criteriosa e, ao mesmo tempo, considera esse avanço nas divisões tarifárias. É como que reconhecer boas práticas de gestão de ativos vis-à-vis do reconhecimento na questão tarifária. Então, isso, evidentemente, não é da noite para o dia, que a gente está sugerindo, que isso haja um processo de transição que a gente possa chegar num momento mais adequado. Então, a regulação moderna, nesse contexto, deve realizar uma supervisão bem qualificada de indicadores de gestão de ativos. Os indicadores trazidos pela professora, como desempenho, risco, custo para o sistema e para a empresa, é os que a gente chama de indicadores top-down. Ou seja, a regulação por metas é bem mais aplicável do que um processo fiscalizatório muito intenso, que, além de apresentar as frustrações recorrentes, que vocês têm, as falhas em captura de anomalias, possui uma logística não trivial, que é um grande número de pessoal e despesas. Então, talvez, uma visão top-down, que esses indicadores sejam mais atraentes do ponto de vista não só de eficácia, mas também de custo para a própria ANEL. É a garantia de uma receita adequada, é a garantia de segurança e atendimento para o consumidor, que garante um equilíbrio tarifário justo e adequado. Não adianta a gente só ficar pensando na modicidade, de uma modicidade, como alguns anos atrás, só se pensava naquilo. E, na realidade, alguns viram o que deu, um projeto erradíssimo, feito em 2012, que foi o MP579, que a tarifa está alta hoje, um pouco em função disso. Qualquer tipo de canetada dá um pouco esse efeito. Então, o racional econômico tem uma lógica que, se frustrada de alguma forma, com alguma canetada de algum político, ela pode incorporar problemas, e isso que aconteceu com o MP579, porque é um projeto erradíssimo. Gestão de melhorias. Como é que é feito hoje aqui? Vocês já falaram bastante das resoluções, a normativa 643, que define o que é melhoria de grande porte, melhorias de pequeno porte. Então, já foi dito bastante profundidade aqui. E isso atinge muito aquele espírito das concessões renovadas, pela famigerada Lei 12.783, que é resultado da MP579, quando eu dou esses adjetivos, são só meus, não é da casa, não. Desculpe. Então, mas isso aí foi o foco daqueles ativos que foram renovados e tem essas definições de gestão de melhorias. O que nos chama a atenção é que no PAR, isso é fonte do INS, tem um conjunto enorme de ativos que estão lá previstos para que você faça algum tipo de melhoria, de grande porte, com indicação, melhoria de grande porte sem indicação, pequeno porte, enfim, os números são grandes. De ativos, aqui tem mais detalhe, então, aquilo que eu falo, o problema está batendo na porta. É um problema mundial, que existe, e está aqui na nossa porta, esse é o tamanho do problema. e aqui tem uma classificação um pouco mais detalhada, vocês veem que tem bastante a questão de pequeno porte e grande porte, e tem de tudo, desde linha de transmissão até painel de controle, enfim, muita coisa, enfim, a gama de variação dessa renovação, e não estou dizendo que precisa-se fazer tudo isso agora, mas que isso entrou em um alerta importante, já que é o fim da vida regulatória. Então, a gente tem um conjunto bem amplo, então, aquilo que eu falei para vocês é que o problema está batendo na porta, é melhor a gente não ignorá-lo, e sim intensificar uma abordagem correta do problema. Então, aqui também, isso já foi trazido para vocês, existe uma estimativa de melhorias, o número que chama a atenção é aqueles 21 bilhões lá. Então, é um número significativo, tendo em vista os números da RAPI atual, enfim, claro que isso aí a gente divide para uma percentual e encontra aí uma RAPI anual só desse conjunto de ativos, mas chama a atenção pelo número, e alguns já falaram aqui, pela, talvez, não sabemos se a indústria tem capacidade de me entregar isso tudo, da noite podire. É óbvio que nenhuma sugestão aqui vai no sentido de vai no sentido de trocar tudo ao mesmo tempo. Então, tem a questão da gestão de ativos, ela tem essa norma de olhar com propriedade o que eu tenho que fazer e priorizá-los. Priorizá-los, a gente vai falar um pouquinho dos conceitos de priorização. Bom, sugestão na gestão de melhorias. No ambiente de regulação e gestão de ativos, existe uma visão ambígua, eu chamo de visão ambígua porque também é uma palavra minha, desculpe, sobre o conceito de vida útil e ativos. A gente falou várias vidas útil e ativos aqui, a professora trouxe quatro conjuntos, eu tenho três aqui, que é a vida útil física, que é entre o uso e a retirada em operação, quer dizer, quanto tempo ele ficou em operação, isso é tão claro como as leis da engenharia nossa. Tem a vida útil econômica, que é um ponto importante, que é esse que eu gostaria de perder um pouco mais de tempo, que é o período de utilidade econômica desse ativo, do ponto de vista que ele pode ser encontrado por três caminhos, isso é muito bem definido no artigo da CETEP, no SNPTE, que é o vinho da vida útil física, acabou, saiu de operação por uma questão de quebra ou alguma coisa, ou falta de utilidade a partir de certo tempo, ou falta de utilidade, ou seja, aquele ativo estava projetado, estava instalado em certa parte da rede, agora essa parte da rede não tem um uso tão intenso como tinha, então ele não tem tanta utilidade. Ou o custo de OIM e a taxa de falhas é tão elevado que é recomendável economicamente, a troca ou mesmo uma melhoria significativa. Então, aí a gente tem três pontos de vista misturados, que nos leva também à reflexão de uma gestão de ativos na busca da vida econômica. E tem a vida útil regulatória, que forma a nossa base de ativos, da transmissão e da distribuição, e também agora da geração de cotas, tem um período de tempo que a remuneração do capital investido. Uma estimativa da Abrat é que 22% é a participação média dos ativos totalmente depreciados em serviços, quando comparado com a base de ativos total, ou seja, eles trazem riscos adicionais aos funcionários sem nenhuma remuneração adequada, sem uma remuneração adequada. Então, de alguma forma, é o problema também que a gente está querendo resolver, levando para uma vida econômica, mas que tenha um reconhecimento na NEO. Então, é evidente que em um sistema de transmissão, em plena situação de envelhecimento como o nosso, a abordagem mais racional para o regulador, em nome do consumidor, é a regulação da vida econômica dos ativos. Ou seja, eu tiro o ativo quando ele não está prestando mais aquele serviço adequado para o sistema, seja por taxas de falhas exageradas, custo OIM muito acentuado, então, isso é legítimo do regulador, em nome do seu consumidor, ter esse papel. Então, é necessário uma forma estruturada e organizada para que a gente possa ter uma aliança entre as empresas concessionárias, o regulador e, evidentemente, o INSEP, que faz o planejamento e operação. Então, é necessário uma forma estrutural e organizada, com base nas melhores práticas de gestão de ativos, a professora já deu quais são essas práticas, atendendo o ISO, para que o regulador possa progredir em uma postura mais racional de remuneração para os ativos, ponderando corretamente OPEX e CAPEX da rede existente. Ou seja, a gente falou aqui de OPEX, teve AP, mas também eu preciso olhar CAPEX da rede existente com melhorias e modernizações necessárias. Então, qual é a visão mundial que a gente levantou para vocês? E aqui eu vou fazer uma síntese muito, porque o tempo não nos permite avançar em vários aspectos de diferentes países, mas eu fiz uma síntese para vocês, que é a seguinte. A questão de qualidade da rede existente é um problema mundial em países com mercado mais maduro. Consideramos que nós temos um mercado bastante maduro também. A mudança no padrão de uso na rede de transmissão é a nova realidade com a entrada maciça das renováveis. As renováveis mudam realmente o uso da rede. Então, aquilo que eu estava projetado para aquela rede, eu não tenho mais esse projeto sendo cumprido pelas renováveis, que é um fato exógeno ao projeto da rede, com o avanço das renováveis. E a gestão de ativos existente é uma necessidade, porque eu tenho que acomodar essa nova geração, que é um custo marginal zero, que todo mundo quer, que é razoavelmente aceita ambientalmente, ponto de vista de custo também é maravilhoso. Aqui a gente não vai discutir as outras consequências da renovável, mas, enfim, isso é um fato, e isso eu tenho que enfrentá-lo. Então, no contexto regulatório mais avançado, os reguladores agora exigem planos de negócios confiáveis para estratégias de gerenciamento de ativos na melhoria da rede. Ou seja, elas exigem dos concessionários. As empresas de transmissão são questionadas sobre a manutenção da confinidade de suas redes, as necessidades de investimento e manutenção, OPEX e CAPEX, e devem projetar com uma simulação de ativos as suas condições de contorno, tipo taxas de falha projetadas, despesas de manutenção, investimentos e melhoria, etc. É um plano de negócios com base na gestão de ativos. E diferentes estratégias podem ser encontradas, evidentemente, postegação ou antecipação de melhoria, comparado ao custo das atividades de manutenção. Então, o que se espera, o regulador tem aceito, é que as empresas submetam planos com a gestão de ativo presente, considerando os riscos necessários, para que isso seja aprovado na medida, na qualidade necessária, para que se faça esse avanço. Eles estão cada vez mais adotando gestão de ativos como modelo para vincular valores do negócio mensurável e processos de norma de decisão baseado em risco, para avaliar a melhoria da rede. Então, as funcionárias já reconhecem a importância de dados confiáveis, isso mundialmente, na criação de planos de negócios. Não adianta a gente chegar com o negócio com dados pouco confiáveis, dados não críveis, que o regulador, o ONS, aqui no nosso caso, o ONS, o operador, em outros lugares, o Tia Sol e a EPE, vão analisar aquele plano com algum critério. Então, a confiabilidade dos dados é importante. Vocês, transmissores, é que têm os grandes dados. Vocês estão do lado do equipamento. Então, não tenha dúvida que quem tem os melhores dados são as empresas. A representação probabilística são adotadas e o plano de negócios é exigido com a finalidade de assegurar os níveis de investimentos em seus sistemas antigos, evitando aumentos inesperados do investimento de capital. Ou seja, não adianta eu represar um número enorme de modernizações quando eu preciso, sim, ter um plano de modernização com prioridade, que é o último tema. A prioridade dos investimentos deve se basear na importância sistêmica e as condições do componente. O componente pode estar na beira de falhas mais progressivas, mas também eu tenho que priorizar a questão da condição sistêmica, que isso é importantíssimo para que o regalador possa tomar com propriedade a sua decisão. Aí tem algumas referências do CIGRE que abordam bastante essa questão, que é da gestão de ativos de transmissão. Aqui também, só o levantamento do CIGRE de Vidaútil, só para trazer para vocês, está referenciado, é só que, como falamos, a Vidaútil não é, não é de forma alguma um número fácil de definir, está certo? Aqui temos aqui para disjuntores, uma sequência, e aqui a vida média, e aqui de 30 a 50 anos é o desvio, seis anos para cima, seis anos para baixo. Então, não é simples a definição de Vidaútil. Portanto, existe a Vidaútil, existe o levantamento, há razões pela dispersão na estimativa da vida operativa, isso tudo está levantado nessa referência que está aqui embaixo, assinalada, e elas possuem dispersão razoável, e dependem muito da forma e ambiente de operação, ou seja, eu não tenho aqui uma fórmula mágica para dizer quando é que a Vidaútil está ativo. O concessionário que faz monitoramento permanente desses ativos tem muito mais informação do que nós, do que a ONES, do que a ANEL, do que a EEP. Então, isso tem que estar na mão num plano do próprio concessionário. E aqui, proteção eletromecânica, linha aérea com cabos de alumínio, enfim, torres de cabos, enfim, todos, alguns que são diferentes desvios de vida. E aqui, uma definição muito clara que tem nessa referência, pode ser até trivial e inocente, o momento de decisão de substituição de ativo é crítico, evidentemente, depois da substituição muito cedo, resulta no desperdício de vida útil. E a substituição, exatamente tarde, resulta em conflidade pior e aumento de custo. Então, eu tenho uma balança importante para estruturar esse risco de lidar com a substituição de ativos envelhecidos e otimizar o tema de substituição. E a sugestão é, façam isso com propriedade e rotineiramente, sempre atualizando o plano de gestão dos seus ativos. aqui também, só uma visão geral de Europa, com seus vários regimes de regulação, regulação apenas para o incentivo, revenue cap, combinação dos modelos e tem até o cost plus, que é custo para o serviço que tem na Bélgica, para transmissão. E o que o mercado europeu tem de preocupação hoje? Ele tem duas preocupações em paralelo, a gestão eficiente dessa rede existente, que ele tem enorme, maior que todos nós aqui, em termos de número de ativos, e maior integração entre os países para garantir entrada maciça e qualidade das renováveis. A foco é redução de preços finais aos consumidores com entrada maciça das redes renováveis, que não tem em tudo quanto é lugar. Tem vento em algum lugar, sol em outro e outras fontes em outros. Então, você tem agora uma instrução muito maior de interconexão entre os países, coisas que a gente já tem e eles não têm, tem uma conexão maior entre os países, isso é uma gestão de linhas novas, porém, as redes que vão receber essas novas conexões também têm que estar preparadas, são redes existentes com alguma idade. Então, essa preocupação, ela é comum nos países assinalados. E sugestão de novas práticas regulatórias. Aqui eu vou provocar um pouquinho vocês, que são as possíveis rotas que eu teria para redes existentes. Evidentemente, eu defendo a primeira, que é a avançada, que é o reconhecimento de uma gestão progressista dos ativos existentes com balanço adequado de PMSO, de OEM e investimentos. Que aí a brincadeira é run, repair, refurbish, replace, decisions. Quer dizer, eu tenho que fazer essas decisões no tempo e na hora certa. Está certo? A conservadora seria manter o padrão atual de regulação com a ação fiscalizadora e controle de receita com foco apenas na mão do site tarifário. A gente acha que não é a melhor solução. E, acreditem, tem aquela inativa, a rota inativa, aquela que, já que a transmissão vai mudar com a chegada da GD e das redes inteligentes, microgrids, então, deixa para lá. Depois a gente decide sobre transmissão, já que ela não vai ser usada mais. Acho essa um pouco arriscada. Então, essa terceira também não é recomendável. A gente está sugerindo que a gente comece a estudar com mais propriedade uma gestão mais avançada nessa rota. E aqui, também, rapidamente para vocês, quais são os avanços necessários? Os transmissores enfrentam uma série de incertezas na gestão dos seus ativos. E é natural, eu tenho certa fragilidade econômica financeira para esses agentes de mercado quando eles lidam com a regulação e com a revisão tarifária. Então, isso é natural que a gente tenha partido para a questão dar uma visão mais avançada da regulação. Os constitucionários ainda careçam do sistema que avalia em conjunto decisões e despesas, bem como seus impactos na rede e o reconhecimento da resolução. Por mais que eu esteja sugerindo aqui o que os constitucionários façam, eu reconheço também que existe uma carência nesse sentido que a gente pode, de alguma forma, implementar nos próximos anos para que você tenha um plano de ativos, uma gestão de ativos muito presente. Beneficiar a vida econômica financeira dos ativos existentes, visando o cálculo de indicadores de gestão desses ativos, aqueles indicadores aqui colocados pela professora, que esteja disponível na ANEL no seu processo de revisão tarifária, quer dizer, aquela revisão top-down que eu estaria sugerindo. E estabelecer modelos de regulação novos para controle desses riscos regulatórios, dada a sincronia entre decisões empresariais de gestão de ativos, vis-a-viso que a regulação está enxergando. Então, esse aqui é o mundo ideal, que a gente espere que a gente avance e, evidentemente, a gente tem a noção que não é da noite para o dia. Então, são sugestões. Então, comentários finais, o reconhecimento de uma gestão empresarial de risco dos ativos da rede é a principal tendência mundial na regulação. Os concessionários têm essa tendência mundial de gestão. A parcimônia em melhorias e qualidades futuras é o foco. não adianta eu falar que eu tenho uma rede enorme e está toda com o fim da sua vida regulatória, eu vou trocar tudo ao mesmo tempo. Isso é óbvio que eu não estaria aqui advogando nesse sentido. E o padrão de uso da rede vai se alterar. E a resiliência deve ser uma meta. Resiliência, agora, a nova palavra da moda, que é bota qualidade, confiabilidade, tudo junto. Resiliência é o seguinte, eu aguento tudo. A rede que aguenta tudo. E a rede da Itália é um caso interessante. A rede da Itália é uma exportadora do norte para o sul e com a desvento da energia solar que dá lá no sul, nas belas praias do sul da Itália, inverteu o fluxo. De vez em quando, quando faz muito sol, inverte o fluxo. Então, era uma rede que era usada num sentido único, agora é um sentido duplo. De noite vem num sentido e de manhã vai num outro sentido. Então, resiliência significa que essa rede aguenta essa transformação de fluxo, essa transformação de característica. Então, aguenta de tudo, um pouquinho. Então, é a construção do regulador de boas práticas de gestão de ativos nas constitucionárias viabilizaria isso que a gente chama de análise top-down de indicadores de cumprimento dos planos de negócio oferecidos pelos transmissores e aprovados pela ANEL. Aprovados no sentido de dando anuência para que seja realizado. Essa análise de risco é necessária para priorização, como a gente já tinha falado, não adianta achar que vai fazer tudo ao mesmo tempo. E a trajetória de mudança nesse padrão de regulação deverá sempre ponderar entre dar mais liberdade nesse desenvolvimento do plano de negócio versus penalizar o não cumprimento das melhores práticas de gestão com base nos indicadores de qualidade. ou seja, não adianta eu dar liberdade não ser cumprido e eu vou ter o ônus de ter que resolver o problema lá na frente. Então, tenho sim que ter uma finalização presente para quem não cumprir as metas do plano que foi oferecido por eles. É isso aí, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês. Desculpe, eu fico em cima da hora. Muito obrigado. 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 Agradecemos, então, as palavras do senhor João Carlos Mello e abriremos espaço agora para as perguntas e interação da plateia. Eu peço a gentileza já, o senhor João já está aqui, eu peço também para a senhora Marisa que tome assento aqui à mesa, o senhor Leonardo, por gentileza, e o participante que quiser participar desse debate, por favor, só levante a mão, as recepcionistas vão levar o microfone até você. sem perguntas. Isabela. Oi, boa tarde a todos. Eu sou Isabela, da SRT, acho que a maioria me conhece aí. Muito obrigada, Marisa e ao João, por terem trazido essas apresentações, elas vão ser muito úteis nesse trabalho que começa agora. Em relação ao que vocês falaram, vocês trazem muito a gestão, a gestão de ativos, e o João coloca que em outros países essa gestão é incentivada regulatoriamente. Se vocês puderem falar um pouco mais de como é que é esse incentivo do regulador em relação à gestão do ativo, até que medida ele interfere, ou ele impõe, ou ele incentiva que as empresas façam essa gestão de ativos, e se isso aplicaria ao nosso modelo, que é um modelo um pouco diferente. Não sei se tem outro país que conte com 300, tendendo a infinito, o número de concessionárias de transmissão. Eu imagino que, nesse ponto, nós sejamos únicos. Então, como é que vocês enxergam que esse incentivo à gestão de ativos pode ser melhor aplicado aqui no Brasil? Um exemplo interessante na Inglaterra, que o próprio regulador participou da confecção do, a professora vai lembrar o nome do plano, mas o plano de gestão de ativos para o setor de transmissão e distribuição. Então, o próprio regulador foi motivado a estar presente na aprovação das métricas desses planos de gestão de ativos. Então, a sua gestão seria, como eu falei para vocês, não é do dia para a noite, quer dizer, é uma forma de formar a nossa cabeça para que isso seja abordado, não é do dia para a noite, mas a gente tem que fazer logo, mas, de alguma forma, você participar, sim, nas melhores práticas de gestão de ativos. Como é que isso pode ser aplicado? Foi o que você falou. Do meu entender, as concessionárias de transmissão submeteriam planos de gestão de ativos, planos esses, aqui a gente pode falar de cinco anos, dez anos, enfim, a duração é um debate, evidentemente, quanto maior, mais sujeito a incerteza, mas ele é um plano que é rolante, do bom vista que você já passou um ano, você passa para o outro ano e você vai atualizando ele. E é natural que isso seja referendado anualmente. Isso seria submetido, evidentemente, para apreciação dos órgãos competentes para isso, como a ONS e a ANEL, até a ONS e a ANEL e o IEP, mas a ONS e o IEP em uma primeira abordagem, muito também lembrando da questão da priorização. A priorização tem que levar em conta a importância, a qualidade do equipamento em si, os seus custos de manutenção, custos de melhoria e troca de OIM vis-à-vis aquilo que é importante para o sistema. Algumas empresas têm a noção clara da importância para o sistema, mas a ONS e a IEP têm uma visão de como acomodar isso perante as expansões e mesmo a operação real do sistema. Aqui eu vi muito a discussão de manhã, se é só equipamento ou conjunto, que as transmissoras, as concessionárias proponham a melhor prática para que isso seja incorporado na sua visão dentro de uma lógica de planejamento com base de gestão de ativos. Seria, num primeiro momento, essa abordagem. E aí, a Nel, discutimos aqui, ela não aprovaria esse plano, mas sim referendaria o plano com base em seus indicadores, a concessionária vai no dia seguinte ali no banco, pega o dinheiro para fazer os seus investimentos, ou seja, tem todo um plano de você também financiar aquelas melhorias de menorização. E, evidentemente, a Nel não pode aprovar, porque ela vai aprovar ao final, à medida que você executou aquele plano que ela referendou como um plano prático para ser aplicado. Só complementando o que o João falou, a Inglaterra, o Reino Unido, foi o pioneiro na prática da gestão de ativos e começou pelo setor elétrico. Então, a UFGEM, depois da publicação da PAS 55, que dá as diretrizes da gestão de ativos físicos, ela regulamentou a obrigatoriedade das empresas atenderem a esses requisitos. Isso facilitou a vida do órgão regulador, porque ele pode acompanhar de perto o que está acontecendo nas empresas através dos indicadores, que são mensuráveis periodicamente. E, fora a Inglaterra, nós temos a Austrália, também, já adiantada na regulamentação da gestão de ativos. Temos, em consulta pública no Chile, uma regulamentação da gestão de ativos para transmissoras. E, também, na Colômbia. já existem estudos para que isso seja incorporado. Então, as empresas, elas teriam a autonomia, a liberdade para propor um plano de investimentos e, através dos indicadores, os órgãos reguladores conseguem acompanhar o desempenho dessas empresas e os resultados trazidos por esses investimentos. E, com isso, as empresas assumem o risco da decisão de investir ou não. Professora Marisa, boa tarde, boa tarde aos palestrantes. Meu nome é João Neves, da Eletronorte. Professora, a gestão do ativo, digamos, de uma usina, ela, apesar da propriedade ser do concessionário, quem o faz é o agente operador. Desliga e liga as máquinas de acordo com a conveniência operacional. Qual que seria a mensagem que a senhora deixaria para um agente operador que desliga uma máquina, digamos, de 350 megawatts várias vezes, submetendo essa máquina a um desgaste prematuro, ao envelhecimento, sendo que esse ônus é do concessionário? Essa prática não é a mais adequada. Então, a tomada de decisão por desligar a máquina, ela tem que ter um embasamento técnico forte e tem que ter a participação do concessionário na decisão, já que é ele que sofre as consequências disso. a pergunta volta, de quem é o ativo? O ativo pertence àquele que tem obrigações legais em relação àquele equipamento. Então, nesse caso, entendo eu que ela é compartilhada, essa responsabilidade. E aí, essa decisão também tem que ser compartilhada. Marisa, Benedito, da SRT. Na sua apresentação, você falou de quatro vidas úteis diferentes, regulatória, contábil, econômica e física. Eu queria que você explicasse melhor o que é cada um e a diferenciação entre cada uma. Então, desculpe. Só uma segunda. Na resposta anterior, você citou indicadores que são utilizados por outros órgãos reguladores para identificar a necessidade de substituição de equipamento. Eu queria ver que tipo de indicadores seriam esses que eles usam. Então, em relação à vida útil de ativos, existem quatro definições. a primeira é a definição técnica, que seria a vida útil física, a duração que aquele equipamento tem, se, desde que tomadas as medidas corretas de manutenção preventiva para evitar falha. a vida útil contábil é o tempo de depreciação do valor financeiro do ativo. A vida útil regulatória é aquela que está prescrita no contrato de concessão. E a vida útil econômica é aquela que é parecida com a vida útil física, com uma ligeira diferenciação, que é o tempo desde a entrada de operação do ativo até o ponto de saída dele, que é quando ele deixa de cumprir ou cumpre com perdas a sua função. Então, você determinar o ponto ótimo de substituição do ativo não é esperar falha, a morte total dele, de maneira nenhuma. o ponto ótimo deve ser avaliado de acordo com a criticidade e a saúde do ativo. E é aí que está. Você manter um ativo entre aspas forte, robusto, na rede, muitas vezes você está gerando perdas financeiras para a empresa, para o sistema e para o consumidor. Então, por isso que eu digo, a gente tem que avaliar o ciclo de vida técnico e o econômico também. E aí, os indicadores. Então, recomenda-se na gestão de ativos que você tenha indicadores mensuráveis nos três pilares fundamentais, custo, desempenho e risco. Mas que indicadores são esses? Esses indicadores são estabelecidos pela empresa com a validação do órgão regulador. de forma que você possa medir a evolução em termos de risco, risco negativo ou oportunidade, em forma de desempenho e em forma de custos também. Porque, para um determinado nível de desempenho, você vai ter que ter um determinado nível de receita associado. Então, como é que você está usando essa receita? Que valor você está gerando para o negócio? O acompanhamento disso te dá a garantia de que a coisa está sendo feita corretamente. Só complementando a professora, a taxa de falha pode ser, no conjunto de ativos, pode ser um dos acompanhamentos. Evidentemente, se você, um grupo de ativos que você submeteu a monetização como disjuntores, do 345, aqui um exemplo, e você submeteu aquilo à gestão de ativos porque a taxa de falha já estava saindo da curva da banheira, tinha um conjunto de ativos já existente que já estava com taxas progressivas, e você, evidentemente, vai depois verificar que aquele conjunto de falhas voltou à normalidade, falhas todos têm, mas não de uma forma muito exagerada, para isso tem tempo de duração para essa observação. Isso, por exemplo, taxa de falha e performance é uma das métricas que são usadas. Aí tem também conflidade, energia não suprida, associado ao grupo de ativos. Fábio, da Chesf. Só para complementar o questionamento do amigo da Eletronorte, porque, assim, até às vezes fica difícil para o transmissor tanto a especificação quanto o plano de manutenção e como fazer essa manutenção e como fazer a gestão do ativo lá do censo quando não é ele que decide a forma de operação. Por exemplo, a gente tem diversas linhas na região nordeste que elas são desligadas para controle de tensão. Quando eu comprei o disjuntor, eu não comprei para manobrar quatro vezes por dia, não. Então, isso dá um desgaste, dá um desgaste anormal no disjuntor. Ele vai tender a envelhecer mais rápido. Quanto é isso, aí a gente teria que, aí, aí, toda uma, mas aí fica difícil de quem teria em tese a responsabilidade da gestão do ativo gerir um ativo que ele manobra como o fabricante não manda, por exemplo. Nenhum fabricante recomenda você manobrar um disjuntor, a menos que você especifique para isso, você manobrar quatro, cinco vezes no dia um disjuntor. Eu não estou nem entrando no detalhe de fragilizar a rede de transmissão, você tirando linha para fazer a regulação de tensão, mas você fragiliza o equipamento, e você dá estresse nos T6, estresse nos reatores, estresse nas chaves reaccionadoras, a toda manobra dessa. Então, não é só o disjuntor que você estressa, você estressa toda a função de transmissão associada. Se eu puder falar sobre o tema de uma forma um pouco mais ampla, quer dizer, evidentemente a gente tem a gestão do ONS sobre o comando desse equipamento, então, não tem dúvida que tem que ser assim. E a gestão de ativos não é uma gestão de ativos em que você liga e desliga com a sua frequência, não é isso, é gestão de ativos vivendo sobre aquele comando que é o comando do ONS. Então, você vai ter um desligamento acima do que o fabricante recomenda e, enfim, essas intempéries que você está citando, mas, de alguma forma, isso vai te levar a uma vida útil menor. Estou aqui estendendo um pouco o conceito. Isso vai ter que estar no teu plano à medida que você está submetendo igual ao desligamento do gerador que foi dito aqui, você está num processo submetido a uma frequência de falha maior do que outros. Mas eu não conheço de antemão qual é a estratégia para os próximos cinco anos. Aí eu não consigo prever. Perfeito. Mas você deve ter um histórico do que aconteceu. Tem. Para o passado, eu tenho, mas eu não sei fazer, com quanto tempo a mais vai ter. Gestão de ativo é uma ciência que não é assertiva e determinativa. Mas, com certeza, a gente tem esses indicadores que você estaria submetendo ao seu ocupamento uma vilha ou pior. Eu acho que o problema é maior do que isso. O problema é que a gente tem que começar a olhar o setor elétrico como se ele fosse uma empresa. Então, se nós temos ONS, temos concessionárias, temos EPE, temos ANEL, nós temos que sentar todos juntos e ter definido uma diretriz única de forma a integrar esses interesses e essas necessidades. Todo mundo faz parte dessa empresa. Então, é preciso ter maior estreitamento para que o desempenho ou a disponibilidade seja melhorado. Quem vai ganhar com isso? A sociedade. Álvaro, do INS, falando. Então, a respeito de que os dois colegas colocaram, o CHESF e a Eletronorte sobre manobras e equipamentos, então, gostaria de chamar uma reflexão seguinte. O uso da transmissão e da geração no país está mudando, sem que tenha havido um planejamento detalhado para isto previamente. E esta mudança decorre essencialmente da mudança de geração, onde, por conta das entradas das fontes variáveis e das usinas de fio d'água no norte do país, e as usinas variáveis, principalmente, as fontes de disponibilidade variável, principalmente no Nordeste, fazem com que a gente tenha carregamento da transmissão muito, muito variáveis. E, portanto, os desligamentos pelos quais as linhas de transmissão estão passando nessa fase, eles, eu diria até, que têm uma tendência de aumentar se nada for feito. nesse sentido, existem duas ações que estão sendo feitas, inclusive demandadas pelos agentes de transmissão e que estão em curso, uma delas de resposta mais rápida, que seria identificar mudanças no modo de operação, obviamente, toda mudança de modo de operação tem repercussão econômica e de segurança, não tem dúvida. São três fatores que eu estou sempre presente, segurança, como se chama, segurança energética, segurança elétrica, economia, estão sempre presentes o tempo todo. Então, a partir do momento que a gente muda o modo de operação, é mudar o ponto de equilíbrio entre essas grandezas, isso é uma coisa que a gente pode fazer e estamos debruçados no sentido de buscar essa redução de custos para transmissão que tem ocorrido. Do ponto de vista estrutural, é necessário que as razões pelas quais a gente faz essas manobras nas linhas de transmissão, que basicamente é controle de tensão, que elas sejam contempladas no planejamento da expansão. E isso também já é uma interlocução forte com a EPE, que já foi alertada em relação a isso, já também está se debruçando no sentido de que, mediante expansão, a gente faça a compensação reativa adequada que permita evitar essas manobras. No que diz respeito à geração, efetivamente, todo esse quadro de geração e transmissão, talvez transmissão fosse até mais previsível, mas de geração nem tanto, todos eles são fatores da necessidade e não por uma imperícia ou uma vontade ou uma opção. Então, o que eu acho que é um desafio, e aí, endossando as palavras da professora, no sentido de que as soluções sempre são soluções conjuntas, e que envolvem tanto os fatores operacionais quanto os fatores também de ordem econômica. As opções operacionais também têm variações de custo, e não é só a questão, além da gestão do ativo. Então, eu acho que é a hora de realmente a gente exercitar mais ainda essa discussão conjunta, e que eu acho que o que estamos fazendo aqui já é neste sentido. Só lembrando que, na parte da geração, agora que se vislumbra a adoção do preço horário, talvez a partir do ano que vem, previsto para o ano que vem, essa questão do liga-desliga e o custo que fica imputado aos geradores por essa operação mais frequente fará parte da regulação do preço horário. Então, essa remuneração estará embutida. Boa tarde, Marisa e João. Parabéns pela apresentação. Felipe, lá da SRT. Assim, num primeiro momento, a respeito das opiniões de vocês, eu até fiquei surpreso. Vocês falaram de indicadores, certificação e, digamos, uma pactuação de um plano com o órgão regulador. Então, eu entendi isso como uma inovação, mas eu comecei a pensar aqui na agência, eu era da área de fiscalização até pouco tempo e, baseado na fiscalização responsiva, há uns dois, três anos atrás, a gente mudou a forma de fiscalizar. Então, justamente, a gente se balizou nesses critérios, indicadores para a seleção, pactuar planos antes de haver o aspecto punitivo da fiscalização. e, assim, uma coisa que incomodava na questão da certificação, a gente tem a questão da certificação dos operadores, até na questão do processo de teleassistência, é algo que a gente também está propondo. Então, assim, não é uma solução nova, mas ela é uma solução que, ao meu ver, ela cria um outro problema. Então, na época que eu estava fiscalizando, essa questão dos indicadores, qual o indicador selecionar, o que é melhor, qual é o melhor critério que você cria os clusters, os nichos, para você fazer uma análise. E, no passo seguinte, quando a gente começou a pactuar planos de melhorias, é, assim, uma coisa que, até eu estar lá e sair me incomodava, era a qualidade das informações e dos planos que estavam sendo pactuados e se isso ia ou não ter uma efetividade ou se estavam sendo propostas coisas robustas ali dentro. Então, agora, indo mais no direcionamento da pergunta, é as agências fora do país que decidiram caminhar por esse trajeto aí de certificar, ter planos, selecionar indicadores, como é que elas se aparelharam e como é que elas, digamos assim, capacitaram o corpo técnico para poder analisar e julgar a qualidade das informações que estão ali dentro desse hall de novas informações que foram criadas. Então, o corpo técnico das agências, eles também passaram por treinamentos e programas de capacitação dentro do âmbito da gestão de ativos. E aí, a qualidade da informação, ela é avaliada pelas auditorias. uma vez que a empresa é certificada, ela, além das auditorias internas, periódicas, ela tem auditorias externas que atestam a qualidade das informações e a apuração desses indicadores. Além disso, o foco da fiscalização passou a ser os resultados, entendeu? Então, é dada uma autonomia para as empresas, para elas praticarem a gestão dos seus ativos, mas as empresas são cobradas por resultado. Então, o foco da fiscalização e o nível de cobrança também mudou. A gente tem tempo para mais uma pergunta? Bom, Godoy, Ches, sem dúvida nenhuma é importante, acho que fica a lição da importância do agente regulador ver como ele pode incentivar o uso da gestão de ativo e tudo aquilo que foi comentado aqui. Eu ficaria só com a questão que é a questão do incentivo, está certo? A questão de eficiência, a redução de perdas. No atual modelo que a gente tem feito nos leilões, a gente sempre trabalha no menor custo. Então, quando a gente pega a experiência que existe internacional para aumentar a eficiência, você tem que efetivamente incentivar isso. Os modelos de leilão que a gente está colocando hoje no mercado não incentivam, por exemplo, a gente usar cabos de ligas de alumínio que são muito mais eficientes do que aquela que a gente vem usando. Quer dizer, a gente consegue atender o edital com menor custo, com um cabo de alumínio ou de alumínio com a alma de aço, quando a gente teria a opção de usar um cabo de uma liga de alumínio muito mais eficiente, por quê? Por conta da questão de que a gente está comprando sem analisar o LCC ao pé da letra, está certo? Então, esse é um ponto. Algumas outras situações, então, por exemplo, a gente deixa livre para que o próprio transmissor, ele defina quais são as aplicações que ele está usando. Então, todo mundo usa TP e TC convencional, quando podia usar um TC ótico, algo desse tipo, o que reduziria a quantidade de componente, você teria a informação dela de forma digital, teria menos componente, aumentaria a eficiência. Então, assim, o modelo que a gente está praticando hoje, está certo? É um modelo que incentiva a olhar a coisa sempre no menor custo durante o período do contrato de prestação de serviço. Não há incentivo nenhum a gente buscar a eficiência e essa eficiência, ela termina, às vezes, sendo, digamos assim, melhor para a sociedade como um todo do que essa sugestão. Então, fica a pergunta para você, será que não era interessante, do mesmo jeito que a gente vai trabalhar o agente regulador, para que ele pontue e incentive a questão do uso da gestão de ativo na forma mais ampla, será que não valeria a pena a gente adotar também, tentar mudar um pouquinho a forma da gente fazer leilão e buscar contratar sistemas que fossem, ao longo da vida útil, mais eficientes, reduzindo o custo para a sociedade, fica só a provocação. Na verdade, quando você implanta a gestão de ativos, você tem que rever todos os seus processos, e aí exige uma mudança cultural muito forte. essa parte da eficiência, ela é inerente à gestão de ativos. A compra, aquisição, pelo menor custo, é o pior critério possível, porque o resultado, ao longo, imagina um ativo de 40 anos de vida útil, o resultado vai ser péssimo se você comprar pelo menor custo, sem olhar a eficiência. tem que se mudar sim. A cultura que nós temos no país, ela não é favorável para a gestão de ativos, não. Precisa mudar cultura e processos, de uma forma geral. Tanto das empresas como do próprio governo, vamos dizer assim. Só para provocar um pouco mais a discussão da gestão da gestão de ativos, eu queria dizer que nós estamos elaborando agora uma norma que é para governo, porque a gestão de ativos, ela se aplica também à infraestrutura. nós temos já no mundo algumas cidades certificadas em gestão de ativos, que, além da figura do prefeito, tem a figura do gestor de ativos, que é o responsável por dizer para onde vai crescer, onde vai ser necessária a atuação, a ampliação da infraestrutura. gestão de ativos vale para tudo. Bom, pessoal, já estamos aqui no nosso horário, a discussão foi muito boa, agradeço aqui a Marisa, o João Carlos. Essa questão do plano, bom, eu entendo que está complementando um pouco a discussão da manhã, que a gente está falando aqui de sair da análise de equipamentos e fazer uma análise mais macro, e colocar a responsabilidade do ativo para quem de fato tem, que é a transmissora, acho que é uma ideia boa, que tem que ser evoluída aqui na agência, outros reguladores já adotam ela, está dentro do conceito de regulação por incentivo, a agência avaliar indicadores, e o desafio é grande, principalmente num setor elétrico que tem responsabilidades divididas, ANEL, ONS, EPE, Ministério, isso é um desafio para a gente, mas que não é um empecilho, com certeza não. Achei muito interessante. E a discussão da gestão de ativos, acho que fica clara até nas perguntas, que a condição de operação do ativo, ela não é um impeditivo para fazer gestão, pelo contrário, é um motivador, se eu entendi bem a palestra, então, reforça aí a necessidade das empresas fazerem gestão do ativo. Está bom? Temos agora aqui um intervalo, não é isso? Isso, nós faremos um breve intervalo, faremos um cofre, e eu solicito, peço a todos que saiam por esse corredor aqui, as recepcionistas vão orientar vocês onde vai ser feito, que vai ser no Salão Bem-Estar aqui da ANEL. Está bom? Peço que pontualmente às 16 horas retornem, por gentileza. E aí anel E aí